Dos países que você viajou, eu tenho uma visão, não sei se você vai concordar, mas eu acho que o Brasil é o país mais perigoso do mundo. Eu também, cara, eu também. Eu diria que o Brasil, de todos os países que eu fui, cara, o Brasil é o pior. Assim, de segurança, assim, de você andar com o celular e... Pô, eu fiquei lá em São Paulo agora, antes de vir pra cá, pra Europa, eu fiquei o quê? Um mês em São Paulo? E realmente, é tipo, você não se sente à vontade com o celular na rua, você não sente à vontade, em nenhum momento, pegando o celular. É muito, sei lá, é estranho, sabe? Essa sensação de segurança lá no Brasil. E aí, quando você vem pra cá... É outra coisa. É outra coisa, né? Você fica até mais relaxado. É até perigoso pra você ficar... Quando volta pro Brasil. Não voltar pra lá. Você fez aquele teste lá do notebook, né? Do laptop na Coreia. Sim. E aí, em São Paulo, porra, não foi nem dois minutos, velho. É muita sacanagem. Claro que o pessoal até criticou, com razão, que foi muito diferente. Foi na rua, né? É, porque na Coreia, eu deixei meu notebook, que eu uso pra trabalhar. E eu deixei na cafeteria. Mas, pô, tinha gente na cafeteria e tal. Eu deixei lá e não aconteceu nada. No Brasil, foi no meio da rua. Uma rua super movimentada também. É claro que tem a diferença, mas, cara, o que eu falei no vídeo. Ser roubado não me impressionou. Me impressionou que foi dois minutos, cara. Foi muito rápido. Dois minutos é muito rápido pra ser roubado. Não durou nada. E na Rocinha? Ficou um tempão. Na Rocinha, a gente fez lá. Eu fui lá com o Rock Cria lá. Ninguém pegou. Não, ninguém pega, não. A gente deixou lá. Você pode dar moto lá, super movimentado. Ninguém pega, não. Ninguém se arrisca, não, também. É, também, né? Ninguém é doido. Cara, mas o Brasil... Essa Rocinha foi muito bom, cara. Muito bom. Foi muito... Pô, aquele vídeo eu achei bem legal. Bem informativo também. É, cara. Foi muito... Foi incrível aquele lugar, cara. Valeu demais por ter assistido esse corte. Pra saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição. Tchau, 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 tchau.